Estamos no Junho Violeta, mês dedicado à conscientização sobre a violência contra os idosos. Tá vendo que eu vim nesse mood já para chamar sua atenção? Também chamar sua atenção sobre a caminhada que vai rolar nessa quarta-feira em Patinga, que aí vai contar todos os detalhes pra gente, também um panorama sobre essa situação dos direitos da pessoa idosa aqui em Patinga. Vamos falar primeiro sobre a caminhada? Vasco Lagares, presidente do Conselho do Idoso. Vai ser então nessa quarta-feira pela manhã, né? Isso, a caminhada dia 15 de junho, que é o dia da conscientização da violência, vai ser às 8h30 na Praça 1º de Maio, no centro de Patinga. Então tá todo mundo convidado aí de roxo e de violeta, assim como eu. Isso, você que quer se mobilizar contra a violência, a pessoa idosa, se visto de roxo ou de violeta e venha caminhar com a gente, pra gente conscientizar a sociedade, a população de Patinga, sobre essa temática que é importante, mas ela é muito silenciada, né? As pessoas não falam muito disso. Pois é, e é interessante, ano passado, né? O Conselho fez um diagnóstico, né? Sobre os idosos, são cerca de 44 mil em Patinga, né? 25% da população. E quais foram os principais dados desse diagnóstico? Olha, nós tivemos dados muito importantes em relação a políticas públicas para os idosos, principalmente em relação a necessidade dessas políticas públicas. Mas dados preocupantes, né? Nós tivemos muitos registros de violação de direitos, de violências praticadas contra a pessoa idosa. Principalmente violência doméstica, né? E a violência financeira. Então, assim, isso nos preocupa muito, né? Porque são violações de direito que ocorrem dentro do seio familiar. E normalmente as pessoas não divulgam, não falam, não denunciam esse tipo de violência. É, o que ocorre, por exemplo, também com crianças e adolescentes, né? Como a gente sempre fala, né? 80% dos abusadores estão dentro de casa. Mas, como mudar esse quadro, né? Olha, é uma mudança realmente de paradigma, né? Nós temos que ter uma mudança nas relações entre as gerações, né? Porque a gente vem de um histórico em que muitas famílias não tiveram boas relações dos pais ou avós com os filhos. E isso vai reproduzir quando a gente vai envelhecendo, né? Então, nós temos que mudar esse paradigma. Nós temos que começar a falar desse tipo de violência. Começar a valorizar também a memória, né? Porque a gente não valoriza a memória, né? Nós não valorizamos a pessoa idosa. Nós vivemos uma sociedade em que você é importante porque você produz. Então, quando você produz, você está ali. Agora, você parou de produzir, então as pessoas consideram que você já não contribui, né? Então, isso também tem que ser mudado. Então, esse tipo de discussão no mês de junho, justamente para facilitar que essas coisas mudem, que essa mentalidade mude. Então, é importante essas campanhas para mudar a mentalidade. E isso não faz de um dia para o outro, né? Infelizmente. E também as denúncias, né? A gente tem que fazer a denúncia para que elas sejam apuradas e as pessoas responsabilizadas. E o Conselho, ele está financiando, né? Um projeto piloto em Patinga, muito interessante, né? Para as famílias que têm idoso em casa e podem estar com alguma dificuldade no cuidado com o idoso, né? Sim, nós estamos financiando, esse ano de 2022, um projeto de proteção social em domicílio. É um projeto piloto, né? Porque, na realidade, é um serviço que deveria existir, né? Chama-se serviço de proteção social básica em domicílio para pessoa idosa e pessoa com deficiência. Então, nós estamos financiando esse projeto piloto com 24 famílias nos territórios do Canaã e do Betânia. Justamente para que as famílias, elas que têm um idoso, que precisam deste apoio do Estado, né? Tenham um cuidador ali que vai contribuir para que esse idoso não fique totalmente isolado e ele consiga fazer as suas atividades, né? E a gente quer que esse projeto se torne um serviço abancado pela Prefeitura, né? A partir de 2023. Então, assim, e a gente tem encontrado muitas coisas deste serviço. Então, a gente viu a necessidade e a gente constata hoje com o projeto já em andamento que realmente é muito importante para o município esse tipo de serviço. Tem vagas ainda, né? Tem cuidadores disponíveis. Como que as pessoas, né? Desses territórios, desses bairros podem fazer para acessar? O serviço, ele é uma parceria com outro serviço que a assistência social faz, que é o PAIF, né? Que é o Serviço de Atenção à Família. Então, o CRAS, que tem o PAIF, as pessoas que estão incluídas no PAIF, se essas famílias têm essa necessidade, o próprio técnico do CRAS, ela já faz a indicação dessa família para o serviço, o projeto de proteção em domicílio. Ainda a gente, então, pede que as famílias que estão no PAIF, elas conversem com técnicos de referência do seu território, no caso, o Território 2 e o Território 5, né? Da Assistência Social de Patinga e se informem um pouquinho sobre este projeto. Muito obrigada, então, Vasco, pelas informações. Reforçando, nesta quarta-feira, tem a caminhada no Dia Internacional contra a Violência contra os Idosos, a partir das 8h30 da manhã, saindo da Praça 1º de Maio, no centro de Patinga. Siga o Zug nas redes sociais e ative as notificações para receber o aviso sobre as nossas reportagens. Zug, conteúdo o tempo todo.